Vocês viram essa notícia? Depois da Microsoft entrar na briga com o ChatGPT, fazendo um investimento bilionário, o Google passar vergonha com o Bard. Chegou a vez do Meta, do Mark Zuckerberg com a lhama, exatamente aquele animalzinho dos Andes. Arriscaram o investimento para combater o ChatGPT com inteligência artificial. Essa é a nova linguagem que o Meta vai disponibilizar para a comunidade como um todo, que o metaverso você já viu. Foi para o saco. Aquela olhadinha básica nas ações do Meta, mas parece que não animou em nada os investidores. Afinal de contas, essa é uma linguagem que ainda está em desenvolvimento, não é nada concreto, não entrega nada, nada, nada. É só para falar assim, eu não estou de fora. Olha só, estou começando a desenvolver também. Competitividade. E para não perder tempo, ela já criou, inclusive, um site Metaí para falar sobre a lhama, introduzindo o fundamento de 65 bilhões de parâmetros. De acordo com eles, o maior modelo de linguagem que já foi escrito em inteligência artificial do mundo. Grande coisa, ainda não funciona. Assim, não funciona para você usar igual o chat GPT que está disponível. O fato é, Google, Microsoft e o Meta agora, Facebook, estão em cima de inteligência artificial? Sabe o que isso significa? Para você que não está usando nada, mas para você que se preocupa com o seu negócio, tudo. Se você tem um negócio dentro do mundo digital, infelizmente ou felizmente, você terá que utilizar a inteligência artificial, porque a maior parte dos aplicativos e as aplicações, sites, já estão utilizando esse modelo para construir conteúdos. O problema é que, por exemplo, chat GPT será o maior espalhador de desinformação que já existiu, diz pesquisador. Começou, 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 começou a guerra entre ser humano e inteligência artificial. Falar mal do outro para poder ganhar visibilidade. É óbvio que a inteligência artificial veio para auxiliar, não para substituir. Tudo isso começou porque o Elon Musk foi um dos fundadores e deu uma notoriedade para essa ferramenta que realmente é muito disruptiva. Estou falando do chat GPT. É tipo o TikTok, todo mundo saiu correndo para tentar fazer vídeos curtos. Agora, a inteligência artificial do chat GPT está fazendo todo mundo correr para não tomar o mesmo topo que tomaram através do TikTok. E olha só o que o Elon Musk escreveu essa semana. Vocês podem dizer qualquer coisa sobre mim, mas eu adquiri a maior empresa sem fins lucrativos do mundo por 44 bilhões de dólares. Ou seja, para quem não entendeu, o Twitter. No final das coisas, o que eu queria perguntar para você é já testou a inteligência artificial do chat GPT e outras que tem por aí? Comenta aqui antes que você seja substituído.